Eu vou preparar aqui essa farinhada de uma forma simples, de uma forma muito fácil. Nós vamos ensinar o básico. Você vai precisar, a princípio, de uma peneira, uma malha assim mais fina, para você poder então passar e fazer essa farinhada para o seu pássaro. Você vai precisar também de um prato ou de uma vasilha de plástico, para você poder colher o material. E também nós vamos utilizar a fuba de milho, ou então aquele flocão. O flocão também funciona muito bem. É até melhor se você tiver o flocão. E um ovo cozido, a mais de 15 minutos cozinhado. Tem que estar bem duro. E você vai aprender como fazer esta farinhada para o seu filhote de pássaro. Vamos começar. A princípio, você vai tirar aqui a casca do ovo, a decascagem do ovo. Essa casca aqui, a gente descarta ela. Eu vou ensinar para você da seguinte forma. A princípio, eu também tiro toda a clara. O problema de você estar utilizando a clara, ela azeda. Você pode matar, você pode aí trazer um sério problema para o filhote. Você também pode criar gases no filhote com a clara. Então, a clara do ovo, eu também descarto ela. Eu não uso a clara. Somente a gema. Somente a gema do ovo, a gente utiliza para fazer esta farinhada nutritiva. Você pode estar utilizando aí, para a alimentação de diversos filhotes, utilizando então a gema. Primeiro passo, esmagar bem esta gema. Então, faz assim com o dedo. Você passa e pode observar que já está caindo aqui no fundo do prato, já está caindo aqui a gema esmagada. Então, você esmaga toda a gema do ovo na peneira fina e você vai ver como é que vai ficar. Depois que você esmagar toda esta gema, dá umas pancadinhas assim que ele cai todo o resíduo. Nós voltamos a passar de novo toda a gema. Você passa ela duas ou três vezes pela peneira, para ela ficar bem triturada. Bom, depois que você faz o trato com a gema, observe como é que ela fica. Ela fica assim triturada. E agora nós vamos colocar aqui a fuma de milho. Como eu já falei, você pode estar utilizando também o floco, o flocão. Eu até prefiro o flocão, mas na falta do flocão, você pode estar utilizando esta farinha de milho, que também ela é legal. Veja que a gente coloca aí uma quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de gema, a mesma quantidade de farinha de milho. Mais ou menos um pouco mais, um pouco menos. E aqui você peneira também o floco, ou então a farinha de milho. Você pode observar que vai ficando aqui na peneira, esse floco mais grosso, você está observando aqui. E depois, você pega aqui, o prato vai fazendo isso. Você vai mexendo ele de um lado para o outro, e vai mexendo com a mão aí também. Pega uma consistência mais dura. Você já pode observar que ela já vai ali, já vai ficando aqui. E pronto, desse jeito que ele está aqui, você pode servir para as suas fêmeas, naquela unha de gaiola. Você coloca naquela unha de gaiola, pode servir à vontade. Você vai ter aqui bastante nutrição para um filhote. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se tiver algum comentário, faça o seu comentário aqui embaixo, neste vídeo, por aqui. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho